Ele ou ela está escondendo tudo que sente por você e vai parar de negar que te ama Energia da mesa hoje é a energia do pai Xangô, coloque três vezes o número 7 A palavra ativar ative a energia do pai Xangô na sua vida Lembrando a vocês que é uma leitura intuitiva generalizada Pode combinar ou não com a sua realidade, tá pessoal? Queria agradecer a todo mundo que está participando, né? Pessoal lá do Paraná, pessoal da Bahia, Minas Gerais, pessoal de Olinda, Búzios, Cabo Frio Muita gente participando do canal, gratidão a todos vocês Bom, participe da minha promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas a 17 horas, tá? Resposta é essa por gravação de vídeo, gravação de áudio pelo WhatsApp E também temos as consultas completas, tá pessoal? 30 minutinhos, tudo em promoção Só chamar no WhatsApp e mandar a sua mensagem, não é ligar Manda a mensagem que você vai receber as informações Bom, o nosso tema é ele ou ela está te escondendo tudo o que sente Eu vou revelar pra você o que essa pessoa sente Essa pessoa vai parar de negar o sentimento que tem por você A opção número 1 é o cristal vermelho A opção número 2 é o cristal amarelo A opção número 3 é o cristal da cor branca Faça a sua escolha, mentaliza a opção Que você mais sentir afinidade Eu vou iniciar pra não ficar muito comprido, ok? Vamos pra você que escolheu o cristal da cor vermelha Vamos ver quem é essa pessoa que está escondendo o que sente por você Vou regalar agora Traz pra cá a sua energia que é muito importante Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva Depois eu vou ler pra quem quer novo amor, tá? Pra você que teve relacionamento sério com essa pessoa Começamos com o rei de ouros O rei de ouros fala que essa pessoa Que vai parar de negar o que sente por você É um ser humano que hoje Quer ter uma estabilidade com você Quer ter uma mensagem positiva Essa pessoa hoje está Tomando o controle da vida dele ou da vida dela E vê em você Uma grande oportunidade de ter uma harmonia De ter uma família Ou ter aquele plano familiar que vocês faziam Essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você E vai parar de negar o que sente O que quer e o que deseja O Deus de Copas fala que esse ser humano quer o quê? Esse ser humano deseja ter uma reconciliação Uma nova chance com você Uma oportunidade É uma pessoa que Por muito tempo tentou esconder o que estava sentindo O que sente por você Essa pessoa tentou ser fria ou frio Até com ele mesmo ou com ela mesma Mas não tem jeito Quando a gente gosta, não tem jeito É um ser humano que tem Um amor verdadeiro por você ainda Vai lutar para ter a sua amizade Vai voltar para poder ter uma aproximação Porque acredita que esse é o melhor caminho Essa pessoa quer um encontro com você Tem esse desejo Essa pessoa vai agir por impulso E vai se comunicar com você Algum tipo de contato Vocês vão ter ainda Porque essa pessoa vai buscar Ter uma estabilidade com você Vai buscar ter uma harmonia Essa pessoa vibra uma energia De aproximação de você E essa pessoa hoje está com um coração bom Está melhor do que antes Só que esse ser humano também sabe Que precisa curar algum tipo de ferida Que cometeu com você Que fez para você Oito de ouros fala o que? Oito de ouros é o oráculo Que fala para a gente Que esse ser humano aqui Vocês estão sem contato Há bastante tempo Para algumas pessoas Para outras pessoas Tem bastante tempo Que você está esperando a volta Dessa pessoa Ou que essa situação não se desenvolve Só que agora Chega o momento de você colher Chega o momento de você ter resultados Então a espiritualidade Através do Pai Xangô Fala para você Que chegou o período Onde você vai começar a colher Tudo que é seu por direito Chegou o período Que agora a energia É que os seus planos Comecem a dar certo Isso mesmo Para você que está vendo esse vídeo O que você deseja Os seus planos Vão começar a dar certo Referente a essa pessoa É o ser humano Que quer te procurar Para iniciar o relacionamento O as de copas Iniciar o relacionamento Iniciar uma fase melhor Iniciar aí uma harmonia com você Demonstrando Que quer ter uma relação com você Curando os problemas Que possa ter cometido Resolvendo as questões Que levaram vocês a se separar Essa pessoa deseja Ter prosperidade E abundância com você Vibra uma energia de acerto Vibra hoje Uma energia de relacionamento Você para essa pessoa É uma pessoa Que ele ou ela Quer ter um envolvimento maior Essa pessoa Se sente ainda Muito ligado Ou ligada a você E não está disposto Ou disposta A abrir mão disso Veja essa pessoa aqui Lutando Para ter essa aproximação Demonstrando Que você É a pessoa Que ele ou ela Quer ter ao lado Poucos dias Vão passar E essa pessoa aqui Se aproxima de você Ser humano Quer você Ser humano Quer se aproximar De você Vibra Um recomeço Vibra aí Uma resolução Da questão Então Para você Meu amigo Ou minha amiga Que está vendo Esse vídeo Não tenha dúvida Essa pessoa Se aproxima De você Nos próximos dias Muitos de vocês Vão tomar até um surto Mas esse ser humano Se aproxima Acreditando Que isso É o melhor A ser feito A energia Do Pai Xangô Que é uma energia De justiça É uma energia De acontecimentos Com rapidez Que vai trazer Para você Felicidade Prosperidade Amorosa O 9 de ouro Nos fala Para a gente Que essa pessoa Aqui Hoje Acredita Que está No melhor momento Da vida Dele Ou na vida Dela Por isso Essa pessoa Quer te procurar Para poder Dividir com você Recompensas Que conseguiu Estabilidade Que conseguiu Essa pessoa Hoje Acho que é o melhor Momento Para vir até você Esse é o objetivo Que ele ou ela Tem E acredita Que você Merece Participar Nesse momento Que ele Ou ela Está vivendo Essa pessoa Tem muita Confiança Que vai ter Êxito Se te procurar Nesse momento Acreditando Numa reestrutura Da relacionamento De vocês O Cavaleiro O Valete De Ouro Fala pra gente De uma notícia Inesperada Que vai chegar Aí Até você Aonde vai levar Você a ter Um contato Com essa pessoa E esse contato Vai ser o pilar Para vocês Conseguirem Puxar assunto Conseguirem Começar A se acertar Então A espiritualidade Agindo No intuito De acabar Com essa lentidão E trazer Um reviravolta Para essa situação Que até então Você dava Como perdida É uma situação Que não está perdida Essa pessoa Tem sentimentos Só não acontece Para algumas pessoas Porque Por mais que você Espere Tem muitas vezes Que você vibra Uma energia contrária Tem muita gente Aí que tem momentos De negatividade Ah não vem mais Não vai acontecer Aí realmente Você está jogando Tudo aquilo Bem longe de você Então Por isso que eu falo Aqui todos os dias Seja positivo Ou positiva A espiritualidade Vai trazer para você O que você quer Mas se você não acreditar É impossível Que aconteça para você Entendeu? Tendo isso em mente Você vai Realizar o seu objetivo Você vai conseguir Conquistar essa pessoa Até porque Essa pessoa Por insegurança Emocional Vai se mexer Porque tem medo Que você siga A sua vida O amor aqui Entre vocês É um amor real Tá gente Dependente do que Levou ao afastamento A separação de vocês É uma pessoa Que tem sentimentos Reais por você Não é brincadeira não Ah mas fez isso Fez aquilo Não importa Não estou falando Do que a pessoa fez Estou falando Dos sentimentos Que a pessoa tem Por você E esse ser humano Aqui que está Nesse jogo Tem sentimento Por você Agora eu vou ler Para você Que quer um novo amor Para você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Você que deseja Ter essa pessoa Essa pessoa Que você está Conhecendo Ou já conhece Esconde de você Que tem sentimentos É um ser humano Que não fala Mas vai começar A demonstrar É uma pessoa Que é uma pessoa Lenta É uma tartaruga Mas eu vejo Essa pessoa Agora começando A desenvolver Mais clareza Demonstrando O que sente Vai parar De esconder Vai falar O que deseja Aí sim Vocês vão passar Por uma amizade Uma amizade Uma amizade Colorida E dessa amizade Colorida Vem até relacionamento Fato é Que é uma pessoa Que tem a pretensão De botar uma aliança Verdadeira Na sua mão No seu dedo Uma pessoa Que é uma união Verdadeira Essa pessoa Tem bons sentimentos Com você E eu vejo Vocês combinando Muito bem E impulsos amorosos Farão essa pessoa Andar mais rápido A partir de agora Oito de ouro Fala que o ser humano Que era bem lento Bem devagar Só que agora Essa pessoa Tem a consciência Que está no caminho certo Que você é a pessoa certa Para ele ou ela investir Tendo isso em mente Essa pessoa Vai iniciar um relacionamento Com você Essa pessoa Vai te falar Que quer Claro que vai depender Da sua resposta Mas a maioria De vocês vão aceitar Porque a maioria De vocês aqui Está esperando Um amor de verdade E essa pessoa Pode ser o seu amor Verdadeiro Tá? Nove de ouros Fala pra gente Essa pessoa Aqui E você Hoje Vocês vão ter momentos Favoráveis Encontros Vocês vão sair Vocês vão conversar mais As coisas Você vai sentir Que estão andando mais E isso vai te deixar Muito feliz Vai te trazer Estabilidade Vai te trazer Aí Momentos de muita paixão Eu vejo aqui Você com Mais compreensão Que o destino A espiritualidade Está te ajudando O Nove de paus Fala que Esse ser humano Aqui Acredita que você Também já tem Sentimentos por ele Ou por ela Vai se jogar E acredita muito Que vocês vão ter A estabilidade Merecida Para que esse relacionamento Tenha mais projeção Ou seja Pai Xangô fala Que você vai deixar De ficar só Vem um novo amor Pra você E pra você Que quer reconciliação Você também terá Essa reconciliação No curto prazo De tempo Se você acredita Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do Pai Xangô Na sua vida Se orixá Maravilhoso Eu sou o cigano Igor Eu tenho uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O Whatsapp Tá sempre na tela Do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezessete horas Ok? Resposta por Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo Whatsapp E fazemos e desfazemos Também Qual que é Tipo de trabalho Espirituais Principalmente Na área amorosa Muita gente Já conseguiu Os objetivos Através Dos nossos Trabalhos Tá bom? Pessoal Quero mandar Alô pessoal Da onde? Deixa eu ver aqui Japão China Venezuela Alemanha Holanda Obrigado a vocês Por estar aqui Todo mundo No meu Brasil Esse país Maravilhoso Pessoal Se inscreva Compartilha Esse vídeo Deixa o seu like Você ajuda O crescimento Do canal E quem ganha Somos todos nós Pra você Que escolheu O cristal Da cor amarela Ele ou ela Tá te escondendo Tudo o que sente E eu vou Revelar Pra você Tudo agora E essa pessoa Aqui vai parar De negar Que tem sentimentos Por você Primeiro eu vou ler Pra você Que já teve Relacionamento sério Já foi casada Ou casado Já morou junto Já foi noiva Ou noiva Depois eu vou ler Pra quem quer Novo amor Ok? Combinado? Coloque três vezes Número sete A palavra ativar Ative a energia Do pai Xangô Na sua vida Obrigado Os novos inscritos Aí Começamos aqui Com seis de ouros Pra você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa O seis de ouros Fala que essa pessoa Vai parar de negar Tudo o que sente Essa pessoa Que hoje Está com mais Atração física Essa pessoa Está pensando Em você Com desejos Está pensando Em você Com química É uma pessoa Que realmente Não demonstrava Sentimentos Mas agora Essa pessoa Viu que precisa Mudar Para poder conseguir Essa aproximação De você Tendo isso Em mente Essa pessoa Já está Iniciando Uma mudança Haverá Comunicação Para você Que está vendo Esse vídeo Para você Que tem fé Essa pessoa Movida Por um desejo Que ele Ou ela Está tendo Pela atração Que ele Ou ela Está tendo Vai te trazer Algum tipo De novidade Inesperada Vai te mandar Mensagem Vai se comunicar Comunicação Essa que vem Através De uma rede Social Ou até mesmo Pelo próprio WhatsApp Não vai ser Pessoalmente Porém Essa pessoa Aqui Vai agarrar Essa oportunidade E vai te fazer Um convite Convite esse Que chega Realmente Para afastar Esse afastamento De vez Para acabar Com o bloqueio Para acabar Com essa briga Com essa queda De braço Que a maioria De vocês Estão travando Cinco de espadas Fala Que essa pessoa Longe de você Está remando A vida De forma errada Está desfocado Ou desfocada Brigou até Com familiares E vem atrás De você O rei de paus Fala Essa pessoa Aqui hoje É um ser humano É um ser humano Que está tomando Força Coragem Para tomar Atitude A atitude Essa que vai Trazer estabilidade Para vocês A atitude Essa que vai Demonstrar Desejos E vai trazer Uma realização Ser humano Vai te convidar Para sair É o que você Quer É o que você Vai ter Essa pessoa Que hoje Hoje Vai se movimentar Entenda De uma vez Por todas Você tem Um papel Importante Na vida Dessa pessoa Essa pessoa Vai te falar Isso Você vai ouvir Isso Da boca Desse ser humano A sua importância Na vida dele Ou na vida dela Pai xangor Pai xangor Trazendo justiça E falando Para você Que você Vai ouvir Dessa pessoa Que você É um ser humano Importante Pés de paus Fala Que essa pessoa Aqui Não consegue Seguir o caminho Sem você Sem você Essa pessoa Não consegue Seguir o caminho Essa pessoa Hoje É um ser humano Que sabe Os seus valores E sabe Da sua importância Sete de paus Fala pra gente Essa pessoa Está determinada Ou determinada A te procurar Está tomando coragem Vai fazer isso Vai trazer Uma correspondência Pra você Esse ser humano Vai usar a sabedoria E vem até você Demonstrando Inteligência Paciência E demonstrando sentimentos Cinco de ouros Fala Que essa pessoa Está até Sofrendo Com esse afastamento Por muitas vezes Já pegou o telefone Para te mandar mensagens Só que desistiu No último momento Mas a espiritualidade Fala que Isso não vai mais acontecer Essa pessoa Agora tomou a decisão De se comunicar com você Nos próximos dias Se você acredita Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Pra você Meu amor Minha amiga Que está querendo Um novo amor Você já conhece Essa pessoa Ou está Conhecendo Esse ser humano Essa pessoa Nega Está te escondendo O que sente Eu vou revelar O que essa pessoa Agora Sente por você Seis de ouros Fala que essa pessoa Que você está conhecendo Ou já conhece É um ser humano Que está com muita Atração física Por você Ama o seu poder Amo o seu poder De sedução Te deseja Sonha com você Tem sentimento Só não demonstra Essa pessoa está encantada Ou encantada com você Vai te convidar Pra sair Vem algum encontro Aí pra vocês Aonde Esse ser humano Já vai demonstrar Atração Vai demonstrar Desejo Acreditando muito Que algo inesperado Vai fazer com que vocês Iniciem No relacionamento Essa pessoa Hoje vibra Uma energia Forte Forte De ter um relacionamento Com você Essa pessoa Está encantada Ou encantada E vai agarrar A primeira oportunidade Que você quer Você der Para que vocês Possam iniciar Algum tipo De relacionamento Essa pessoa Vibra E espera isso Com muita vontade Sendo de espadas Fala Que essa pessoa Aqui tem muito medo De você Não entender Ou de você Não dar uma oportunidade Pra ele Ou pra ela Basta você Dar uma oportunidade Que você vai viver Um grande amor Falo pra você O rei de paus Fala que essa pessoa Está tomando coragem Para te fazer um convite Vai fazer esse convite Vai tomar iniciativa Se a pessoa Não quer mais Ficar afastada De você Ou afastada Vejo esse ser humano Aí Entrando firme Para disputar você Caso você tem Alguém ou não Essa pessoa Aqui não vai Me desforçar Vai tomar uma decisão E vai te surpreender Se a pessoa Te deseja Te quer Bastante E vai demonstrar isso Nos próximos dias Cinco de ouro Fala que essa pessoa Aqui Hoje Hoje Está muito otimista Tá Perante você Perante o relacionamento De vocês aí Essa pessoa Já está com saudade Essa pessoa Pensa bastante Em você Tem bastante Desejo E vejo Surpresas agradáveis Chegando pra vocês Num curto Prazo de tempo Se você gostou Coloque três vezes Número sete A palavra Ativar Ativa a energia Do pai Xangô Na sua vida E bote aí Sua palavra De comando Eu concretizo Tudo que foi falado Se assim Você quiser Eu sou Cigano Igor Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp É o Vinte e um Nove e oito 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De nove horas Dezessete horas Resposta por Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo whatsapp Ok Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Testado e aprovado Os trabalhos Muita gente Já conseguiu Os objetivos Aí Quero mandar alô Para São Fernando De Noronha Santa Catarina O Morama Quero mandar O pessoal De Minas Gerais Pessoal Da onde? Goiânia Goiás O pessoal Do Ceará Também Amazonas Pessoal Também De São Gonçalo Rio de Janeiro Niterói Rio de Janeiro Minha cidade Niterói Presidente Prudente São Paulo Muita gente Participando do canal Fala pra mim A sua cidade Seu estado Da onde você Está vendo Vendo esse vídeo Você gosta? Todo dia Vai das suas casas Levando sempre Uma previsão Pra você Levando sempre Uma palavra boa O nosso tema é Ele ou ela Está te escondendo Tudo o que sente Vai parar Vai falar O que deseja Primeiro eu vou ler Pra você Que já teve Relacionamento sério Já foi casada Ou casado Já morou junto Namorou Já foi noiva Depois eu vou ler Pra você Que quer novo amor Bom Rei De espadas Pra vocês Que estão Afastados Ou afastadas Separados Ou separadas Coloque três vezes Número sete A palavra Ativar Ativa a energia Do pai Xangô Na sua vida Rei de espadas Fala de uma grande virada Se você está Sem contato Afastado Ou afastada Haverá um reviravolta Haverá uma grande virada Nessa situação E esse ser humano Volta a se comunicar Com você Tá rindo, né? Pra quem acredita Pra quem tem fé Isso vai acontecer Essa pessoa Que é um novo sentido Na vida Vai ter um reviravolta Vai voltar O contato Entre vocês Nove de ouros Fala que essa pessoa Hoje acredita Que é o melhor momento O momento Que está favorável Para poder Alcançar O objetivo Que ele ou ela Deseja Que é Voltar a falar Com você Quando essa Essa pessoa Voltar a falar Com você Vai tentar Ver Como está o clima Para uma possível Reaproximação De vocês Reaproximação Essa de relacionamento Depende da forma Que vocês foram Ter o contato O nove de paus Fala Que essa pessoa Ainda acredita Que você tem sentimentos Por ele ou por ela Se a pessoa Sabe que não te deu O valor que você merecia Só que agora Está Acreditando Que pode Corrigir isso Demonstrando valor Demonstrando respeito Sendo verdadeiro Sendo honesto Com você Ou honesto Então acreditando Nesses detalhes Essa pessoa Vai se aproximar De você Acreditando muito Que pode acabar Com esse bloqueio Com esse afastamento Com essa tristeza Que ambos estão sofrendo Tanto você Como ele Ou ela Então essa pessoa Tem Essa total Clareza na mente Por isso que vai Querer essa grande virada Porque essa pessoa Também está Da mesma forma Que você Então o ser humano Tem muito medo De te perder De vez Medo De não ser feliz Nessa vida Medo Que você Não esteja feliz Então essa pessoa Vai se aproximar Por que? Também está sofrendo E vai querer Equilibrar essa energia O oito de ouros Fala que essa pessoa Que hoje Muito Muitos de vocês Estão sem contato Já há algum tempo Está demorando Muito Acontecer alguma coisa Só que agora Um ciclo se fechou Inicie um novo ciclo Esse novo ciclo Trazendo pra você Notícias favoráveis Trazendo pra você Inícios de planos Tanto pra você Como pra essa pessoa Por isso que essa pessoa Agora está tomando coragem Para se reaproximar E demonstrar desejo Demonstrar amor Demonstrar vontade De falar com você Vem aí desbloqueio Pra quem está bloqueado Ou bloqueado Essa pessoa está tomando Força Está tomando coragem Vai vir com força Na sua direção Demonstrando Tudo 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 Que ele ou ela quer Que ele ou ela sente Por você É um ser humano Que de uma certa forma Acordou pra vida E vê em você Uma energia De amor ainda Essa pessoa Acredita que você Se estiver com alguém Ou não Não está feliz Então essa pessoa Entende que O melhor momento Pra agir é esse Vai te agir Pretende te surpreender Ok? Pra você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Você que quer Um novo amor Que é um relacionamento O ciclo ruim Você está Você está Com uma energia De atratividade Você agora Está com uma energia Atrativa Você agora Está preparado Preparado Pra ter um relacionamento E essa pessoa Está muito Interessado Em você Essa pessoa Vai investir em você Acredita que é o melhor Momento Não vai desistir Vai demonstrar vontade E essa pessoa Entende que o caminho Correto É investir em você Essa pessoa Acredita que Se fizer isso Vocês vão ter Momentos maravilhosos Juntos E esse ser humano Acredita que Pode demonstrar Os sentimentos Que tem Que você não vai Se aproveitar disso Então essa pessoa Está decidida Ou decidida A vir atrás de você E acabar com bloqueio Acabar com afastamento A quem estava Um pouco ausente Essa pessoa Vai ficar mais presente Agora Muito porque Tem medo Que você dê uma chance Para uma outra pessoa E ele ou ela Possa perder a chance De iniciar um relacionamento Com você Sua vida vai andar E essa pessoa Está interessada em você Chegou o momento De você colher A espiritualidade Através do Pai Xangô Abrindo seus caminhos No amor Trazendo para você Uma estrutura A espiritualidade Fala o seguinte Seu objetivo Tão sonhado Vai acontecer Essa pessoa Vai te convidar Para sair É um ser humano Que chega agora Tomando iniciativa Dessa situação Existe aqui Muito desejo sexual Existe aqui Muita atração física Mas também existe aqui Um sentimento De relacionamento Um sentimento Que vai tomar a frente É um sentimento Onde essa pessoa Vai demonstrar Por você Uma vontade De te valorizar Como você nunca teve Na sua vida Se você gostou Coloque três vezes Número sete A palavra Ativar Ative a energia Do Pai Xangô Na sua vida Eu acredito Na espiritualidade Eu acredito No bem Eu acredito Num dia melhor Amanhã Você acredita? Se você acredita Você faz parte Do grupo Da corrente Do cigano Igor Beijo no coração De todos Ope Tchau Gratidão Tchau Tchau